Para levar saúde, educação, segurança, transporte e outros serviços públicos à população, o município conta com a ajuda financeira do governo federal. O dinheiro vem principalmente do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Na marcha à Brasília este mês, a principal reivindicação dos prefeitos foi a aprovação de uma emenda constitucional, em análise na CCJ, que garante a estabilidade no repasse desses recursos. Todo município tem prefeitura, organização definida, leis próprias, direitos e obrigações. Assim como os estados e o Distrito Federal, eles são entes federados autônomos desde a Constituição de 88. Já que as cidades passam a ter mais responsabilidades, elas também precisam de mais dinheiro. E a União transfere essas verbas por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é composto de 23,5% da arrecadação nacional do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse fundo é muito importante, principalmente para os municípios menores, porque os municípios menores e onde a atividade econômica é menos dinâmica, eles têm pouca capacidade de arrecadação própria. E também eles geram pouco ICMS, portanto recebem pouca transferência de ICMS nos estados. Então resta a eles como principal fonte de recurso o Fundo de Participação dos Municípios. Uma proposta de emenda à Constituição que está no Senado, a PEC 39, quer aumentar em 2% o repasse ao FPM. O fundo passaria a contar então com 25,5% do Imposto de Renda e do IPI. O relator da matéria explica que, se aprovada, a PEC vai restaurar a base original do FPM. Essa base foi diminuída ao longo do tempo, porque no início os impostos que integram essa cesta, o IPI e o Imposto de Renda, representavam 15% da arrecadação global do país. Nos anos 90 o governo foi criando contribuições, ou seja, novos tributos, que não são partilhados com os municípios. Então aqueles tributos que continuam na cesta de partilha representam hoje menos de 10% do total da arrecadação. Então os municípios foram prejudicados.